Se bora minha torcida, tchau, tchau, ei! O meu caçador e o meu seringueiro Vira essa arma pra lá, cuidado com isso aí Acelera! Pisa, pisa, pisa! Pisa! Bora meu caçador, guarda! E vem saindo do lado, vem, vem! Pisa! Balançando minha quadrilha! E atenção quadrilha! Saí de quatro! Jogando! Bora Matudão! Cadê meu casal de velhos? Balançando! Batutas no triângulo! Tentando o sétimo arraia! Onde muitos segredos serão revelados nessa noite! Joga! Joga! Balançando! Embora meu seringueiro, meu caçador! Quebrando! E atenção minha quadrilha! Prepara pra sair! Pra fechar! Prepara pra fechar! Fechou! Balançando! Balançando! Tudo! Tudo! Balança! Boa! Show! Ação! Obrigado.